E aí meus amigos do canal, Robson Guimarães aqui em mais um vídeo, trazendo hoje aqui profiles para o Tank G e também para o Black Box, tá? São dois profiles diferentes, tá? Tem um que é apenas o pré, onde dá para você usar aí com o seu IR favorito e tem aqui um outro que eu montei, tá? Que é usando um Gibson e um Taylor do outro lado, tá? E aí eles foram somados na HX Stomp, tá? E saíram em mono, tá? E tendo uma soma aí dos dois bem legal aí, que como vocês vão ver aí no vídeo a seguir, beleza? Se liga no vídeo! E aí 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 E aí